E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Audiência Carioca aqui no YouTube. Eu sou Eduardo Moura, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. E o assunto hoje é que pegou todo mundo de surpresa, foi o SBT aí que está muito próximo de acertar com a UEFA Champions League. Vamos falar sobre isso? Roda a vinheta! Agora que você já se inscreveu, já ativou o sininho aqui na Audiência Carioca, vamos falar dessa notícia aí que caiu como uma bomba, notícia dada em primeira mão pelo colunista Rodrigo Matos do UOL Esporte, contando que tanto o SBT como a TNT Esportes estão muito próximos aí de garantir as três próximas temporadas da Champions na televisão. E o que acabou chamando aí a atenção foi o SBT. O SBT que está investindo aí no esporte, já está com a Libertadores da América, ou seja, confirmando mesmo aí a Champions League, vai estar com as duas maiores competições do mundo, se tratando aí de futebol aí, de clubes, né, de clubes internacionais. Ou seja, é muita coisa lá para o caminhão do SBT, não é mesmo? Vamos então dar uma resumida aí na história. O Rodrigo Matos lançou que tanto a TNT quanto o SBT fecharam essa parceria aí com a UEFA Champions League. O SBT ainda não confirmou a notícia. Vocês sabem, né, que todo processo tem um trâmite, né, então a emissora vai confirmar daquele jeito mais de bonitinho quando tudo acontecer. Vocês sabem que a emissora de televisão gosta daquela coisa mais florida, né? É, postagem nas redes sociais, e-mail para a imprensa. Aquele confete que a galera gosta para trazer aí um torneio como esse. Isso aí é muito importante, faz parte do jogo, faz parte da divulgação. Vocês sabem que a Globo tinha muito interesse em trazer de volta a Champions League, que sempre deu muita audiência ao canal há 3, 4 anos atrás, quando a Globo transmitiu jogos do Neymar, jogos do Barcelona, a grande decisão, e ela fez de tudo aí para trazer de volta. Mas a proposta do SBT acabou aí interessando ao pessoal lá da UEFA. Portanto aí, está tudo aí pelo menos conversado, apalavrado, está faltando apenas oficializar que o SBT vai levar essa bolada. Para a gente fechar, deixar redondinho, SBT um jogo por rodada ao vivo. A TNT tem direito aí a todo o campeonato, pode transmitir nas suas plataformas digitais, aquelas do Esporte Interativo, e também na TV por assinatura, no TNT Esportes, para quem aí já está acostumado a assistir os jogos também do Brasileirão, do Campeonato Italiano nesse espaço. Vale lembrar que nós estamos ainda aí com uma UEFA completando, né? Então essa daí o SBT não vai ter direito, vai acabar agora no meio do ano. O SBT só teria direito, caso confirme, apenas a partir de agosto, quando volta aí a temporada 2021-2022. E fechando por três anos, fica até a temporada 2023-2024. Para a gente acrescentar, o SBT está investindo muito em esporte, está com a Libertadores, está com a Copa do Nordeste, Campeonato Paranaense lá na Rede Massa, e com o programa Arena SBT nas noites de segunda-feira. Ou seja, a emissora está investindo, está com o Theo José, com o Luiz Alano, o Jorginho saiu da equipe, mas o SBT deve contratar aí um novo comentarista, jogador de futebol. Ou seja, a Globo aí abriu mão de algumas competições, e a concorrência abocanhou aí esses torneios, que sempre trazem muito público, trazem retorno comercial, e também dessa vez agora, saindo um pouco da Globo, pulveriza aí nos canais de mídia, não é mesmo? E aí, o que vocês acham? Gostaram da UEFA Champions League no SBT? Ou não, preferiam que voltasse para a Globo? Conta aqui então no canal para a gente, a opinião de vocês é fundamental. Deixa o seu recado aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever, de compartilhar, de jogar o vídeo aí para a galera. A participação de vocês, como eu sempre falo, é muito importante, está certo? A gente então se encontra no próximo vídeo, pessoal. Até mais!